E eu convido você para uma noite de surpresas e sabores inigualáveis. A começar pela gastronomia, que será uma homenagem poética ao Pantanal. E quem está no comando dos nossos fogões, é essa chefe que há mais de 30 anos se dedica à arte de cozinhar com sentimentos, cores e inspirações brasileiras. Eu estou recebendo a chefe Dedê Sescô. Como é que você vai, Dedê? Olá, tudo bem? Tudo bem e você, meu amor? Prazer imenso estar aqui com você. Eu não me tiro esse prazer, não. Tudo bem, querida? Tão bonitinho. O eterno príncipe. Ah, passa. Dedê, você fez cursos de culinária no Ritz, no Ritz de Paris, que pra mim é a epítome da elegância. Enfim, você fez o curso lá, foi proprietária do Badalardo Centurion. Também, quer dizer, o mais insuportável onde você ficou. E lá em Campo Grande, né? Em Maturado do Sul. Em Campo Grande. É regional, Pantaneira. Sim. Conta um pouquinho dessa história. Então, eu comecei, na verdade, na gastronomia, muito influenciada pela cozinha francesa. Sim, é fácil de tudo, né? É, 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 é. E, assim, comecei numa época, assim, que não havia o apelo, né, que tem hoje com a gastronomia. Então, eu comecei me dedicando, assim, autodidata, né? Era pesquisa, era nesse sentido, porque não haviam cursos pra gente fazer. Não, você tinha que fazer hotelaria na Suíça e se especializar em endogastronomia. Era caríssimo, era muito caro, muito difícil e tal, enfim. Então, quando eu montei o restaurante Centurion, eu era influenciada pela cozinha francesa, né? E, com muito orgulho, um restaurante estrelado pelo Guia Quatro Rodas. E, depois, eu comecei a introduzir, aos poucos, os ingredientes regionais dentro da cozinha, o que se chamava cozinha variada. Não se chamava cozinha contemporânea. Hoje, a cozinha chama-se cozinha contemporânea. Então, eu comecei a introduzir esses ingredientes regionais, porque eu acredito, assim, que a arte da culinária, né, ela é a única que nos permite perceber com todos os sentidos. Você tem a audição, você tem a visão, você tem o tato, você tem o paladar. E, o melhor de tudo, você tem que colocar lá pra dentro, depois, né? Tem a audição também. E a audição também. Quando você bate... A panela fritando e tal, quer dizer, ela é muito abrangente. É como no vinho, você bate e faz tim-tim. Tim-tim, maravilhoso, né? Então, e daí, eu comecei a introduzir esses ingredientes regionais também na minha cozinha contemporânea. E só mais, bem mais tarde, é que eu fui fazer meu curso no Ritz. Eu já tinha fechado meu restaurante, eu já tinha, entendeu? Daí, eu fui fazer o curso de gastronomia no Ritz. No Ritz. É maravilhoso. Ah, pelo amor de Deus. Porque, é aquilo que eu tô falando, na verdade, a base, pra os aprendizes de feiticeiro, como é o caso, por exemplo, a base de tudo é a cena em cozinha francesa. Não tem jeito, você tem que aprender a base. A base é a antiga cozinha francesa mesmo. Dali, você parte pra tudo, né? Exatamente. Porque você tem que conhecer, né, aquilo pra você poder utilizar aquelas técnicas. Agora, existe uma característica pra a cozinha pantaneira, a cozinha do Pantanal? Sim, a cozinha pantaneira, ela é extremamente influenciada também pela cozinha boliviana, pela cozinha paraguaia, né? Que são nossos irmãos ali, fronteiriços, né? Que, inclusive, é o meu mestrado. Que é, eu fiz no departamento de estudos fronteiriços, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e cujo tema era cozinha regional pantaneira. E ela sofre uma influência muito grande, né? Ela tem todo o colorido dos nossos irmãos ali, né? Bolívia, Paraguai, tudo se mescla com os colonizadores mineiros, os índios da região. Então, você tem uma mistura ali muito grande de ingredientes e tudo ali. Muitas pimentas são utilizadas. Ninguém fala da pimenta do Mato Grosso do Sul. Eu já vi gente com edema de glote, fechou por causa da pimenta, que é brava. Pimenta, e lá é utilizado muita pimenta também, né? Nos pratos. Então, assim, é de uma riqueza muito grande. Se eu contar uma história, você não vai acreditar. Há muito tempo atrás, eu ia fazer um show lá em Mato Grosso do Sul? Lá em Campo Grande. Em Campo Grande. Em Campo Grande. Eu fiz um monte de show lá na minha vida, mas eu estava com a minha banda toda, e com o maestro e tal, aquela coisa que era um argentino. Aí, ele chegou, o quê? Minha terra, pimenta, não sei o quê. E o cara serviu a pimenta lá e tal. Era um restaurante. Ele pegou, botou na boca, comeu a pimenta e tal. A pimenta é malagueta e tal. Comeu e tal. E chegou para o garçom e disse, ó, não tem uma coisa um pouco melhor que essa pimenta aqui? Porque na minha terra, a pimenta, não sei o quê. Ela trouxe uma, numa molheirazinha, já meio trincadinha pelo tempo e tal. Ele pegou um pão, botou no pão a pimenta, comeu e disse, é melhor, melhor. Mas eu queria pimenta mesmo para valer. Aí eu quero, tudo bem, senhor. Vou pegar a nossa. A nossa. Ele trouxe uma garrafa de Guaraná com o sabugo fechando. Isso. Quando ele abriu, ele abriu, eu chorei. Ele chegou, ó, nossa velha. Aí pegou, botou num pão, aí disse, é, espetou num palito, botou na boca e mastigou. Ele só fez assim, Deus, me rompo. Eu nunca mais me esqueci disso. Deus, me rompo. Bom, saiu dali para o hospital. Lógico. Com a glote fechada e tudo. O cara acostumado a comer pimenta. Aí que eu vi que a pimenta do Mato Grosso do Sul é uma pimenta, pimenta, para valer. É, mas também ela pode ser muito suave, muito delicada. Pode. Hoje, por exemplo, você vai fazer um prato que é inspirado no pôr do sol do Pantanal. Inspirado no pôr do sol do Pantanal e, olha, deliciosamente inspirada também pelo Almir Sáter, né? Sim, querido. Lá da nossa terra de Mato Grosso do Sul também, quer dizer, inspirando mais ainda. Então, esse prato foi inspirado. Como é o nome desse prato? Mato Grosso do Céu. Mato Grosso do Céu. Que é uma homenagem justamente ao pôr do sol do Pantanal, que, para mim, é um dos mais belos do mundo. Ah, o pôr do sol pantaneiro é uma coisa para, enfim, é uma das maravilhas do mundo. Tem que ser tombado como... Patrimônio. Patrimônio, né? Agora, o que é? Em que consiste o Mato Grosso do Céu? Então, nesse prato, eu fiz uma reverência ao pôr do sol, por isso escolhi as cores, esse matiz todo de vermelho, laranja, o amarelo. Eu peguei o pequi, que é do cerrado, né? Aqui está a abóbora cambochã. Cambochã. Onde é que está o pequi ralado aí? Não tem, né? Aqui. Tá aí. Eu já trouxe o creme de pequi pronto, né? Para ficar mais fácil. Aquele espinho, já me danei com aquele também. É, então, porque por dentro ele tem espinho. E a temporada do pequi fresco é de novembro até fevereiro. Essa época você já... Você compra lá das Índias, elas levam congelado as sementes, mas já é congelado e você compra. Então, ele tem... Esse prato tem o pequi, tem a pimenta biquinho, que ela é perfumada. Essa aí já não arde mesmo. Não arde mesmo. Essa aí não arde. A biquinho, ela tem um perfume maravilhoso e não arde, mas ela dá a cor que eu quero para esse prato. A base é peixe? A base é peixe. Que peixe é isso? Um pintado. É um pintado. Filé de pintado. Vou te contar, não tem coisa melhor do que um pintado na brasa. Fala a verdade, coisa boa, né? E a cambuquira, que é o broto de abóbora refogado. Lá, eu utilizo o palmito, gariroba. Sim. É típico de lá, em uma homenagem também aos nossos indígenas da região. Aqui em São Paulo, nós utilizamos o pupunha, pela dificuldade de encontrar gariroba. Gariroba não vai estar aqui mesmo. Então, colocamos esses elementos todos no prato, para poder homenagear o nosso pôr-do-sol pantaneiro. O prato de hoje foi criado, inspirado nas cores do pôr-do-sol, você me falou. Olha que coisa mais bonitinha que está ali, né? Todo colorido. Agora, eu pergunto, que acompanhamentos combinam com estas matizes pantaneiras? Nesse caso, especificamente desse prato, vamos dizer assim, ele já é um prato praticamente completo. Porque você tem nele a abóbora, você tem a proteína do peixe. E tem o carboidrato da abóbora. Da abóbora, exatamente. As fibras. Você tem as fibras da cambuquira, temos o palmito, nós temos aí o tempero da pimenta. Se você quiser, no máximo, como brasileiro, colocar um arrozinho. Eu acho até desnecessário. Também. Eu acho que basta ele... A não ser que seja um arroz de bequi. Um arroz de bequi, pensa. E com esse teu vinho maravilhoso, confrutado, vai ficar perfeito. Você só utiliza ingredientes regionais, como você falou, não tem outra conversa. Nesse prato aqui, sim. Porém, em outras criações minhas ou outros pratos que eu trabalho, não. Porque hoje, a gastronomia, ela permite isso, né? Então, você tem ingredientes dos mais diversos lugares do mundo e do próprio Brasil. Você tem facilidade de acesso aos ingredientes. Então, você pode trazer um ingrediente regional e mesclar com o ingrediente importado. Por exemplo, eu posso, nesse mesmo prato, eu posso fazer, por exemplo, tirar a pimenta biquinho, colocar para o ave verre aqui, que vai ficar interessante também, entendeu? Então, você pode dinamizar um prato, né? Você não precisa pagar tributo para aquele, né? Para o regional. Eu acho que é importante, justamente, você trazer o regional para o mundo. Eu acho que isso é importante. Uma pergunta. Tem algum segredinho especial para fazer esse prato? Tem. Eu vou te contar qual é o segredo. É usar ingrediente fresquinho, ingrediente que você vai lá numa hortinha, numa feirinha orgânica e pega a cambuquira fresquinha, produzida lá por um produtor que cultivou com todo cuidado. Você pega um peixe fresquinho, pode ser de cativeiro, porém, de uma boa procedência. É engraçado. Aí vai dizer que vai cozinhar com o coração, que é para fechar, né? Porque eu vou dizer uma coisa. Todo chefe que vem aqui e eu pergunto, tem algum segredo sim. Ah, os ingredientes têm que ser fresquíssimos, você tem que cozinhar com o coração. Você tem que falar do seu talento, Dede, porque, afinal, além do talento, da sua vocação e da tua formação, puxa vida, né? Hoje não tem profissão mais glamourizada do que a gastronomia. Mas você fez na época que não era esse glamour todo, né? Não. Então, é talento que você tem. Obrigada. Não é, tem que falar. Isso aqui é verdade. É fácil com o coração e ingredientes fresquinhos. Eu vou dizer uma coisa. Pega um cameraman desses aqui, com raras exceções, dá todos os ingredientes fresquinhos para ele e manda ele fazer um prato igual a esse. Não vai fazer. Portanto, aí não vai. Portanto, tá certo? Quais são os peixes pantaneiros que você gosta mais para fazer esse prato? Bom, para fazer esse prato aqui, no caso... Além do pintado, né? Tem o pintado, no caso, que é pantaneiro. Porém, eu posso pegar também o peixe do Amazonas e fazer esse mesmo prato com o filé de peixes também do Amazonas. O tambaqui. O tambaqui fica também maravilhoso. Você pode fazer também. Ele fica muito interessante. Pacu, não? O pacu, eu acho ele um pouco gordo para esse prato. E ele teria, eu teria mais dificuldades para tirar as espinhas. As espinhas, é demais, né? E eu manter uma altura assim, porque daí se eu tirar, eu posso fazer filé de pacu, porém ele vai ficar muito baixo. Baixinho, né? Muito baixinho, né? Então, eu prefiro peixes que me permitem... Peixes, vamos dizer, sem espinho. Que daí ele permite um filé melhor, um filé mais bonito e que daí acaba ficando mais suculento. Por isso, ele é mais alto. Perfeitamente. Eu quero deixar aqui as direções da Dede para você. Ela assina a cozinha do restaurante Espaço Tambiu. O que significa Tambiu? Bom, eu acredito que é uma palavra indígena. Sim, eu tenho um dicionário de Tupi Guarani e tal, mas eu vou saber o que é Tambiu. Eu não sei o que é. Quem deu esse nome? Foi você? Não. Eu fui convidada para fazer essa parceria com o restaurante Tambiu. Então, eu fico com um pé em Campo Grande e um pé aqui em São Paulo, o que me dá um imenso prazer isso. E aqui fica nas Perdizes, na Rua Diana 381, aqui na Rua Diana 381 e o telefone é 3801 2793. É isso? É isso, exatamente. Por enquanto, obrigado, amor. E você pode provar esse prata. Mas eu vou, não sei. Vai ter um fim digno. Pode acreditar em mim, viu?